olá pessoal a gente está aqui na estética no meio da academia essa academia super legal que a volta tudo bom velhinha gente programação especial para de comer chocolate que tem uma louca e essas gordurinha mas vamos arrancar tudo isso aí para de ficar sem fazer nada venha malhar porque o verão tá isso vai querer ir pra praia vai querer pra piscina né velha tem que com o corpo em cima o corpo agora pode ficar com o corpo em cima aqui e bronzeado que ele só são dois meses em promoção para você fazer ginástica localizada alongamento aeróbica musculação com aparelhagem gente de primeira mesmo tudo acompanhado com instrutores especializados na velha e aparelhagem eletrônica você queimar aquelas calorias aquelas gordurias a mais como por exemplo o step ó tá vendo é que você programa o tempo que você quer queimando as calorias no final ele dá as calorias que você perdeu durante exercícios e graça que ela subiu o tempo que ela percorreu e trabalha bem a área dos glúteos né bumbum fica durinho mesmo bumbum gostosinho bonitinho aqui com estética lá gente por tudo isso você paga duas parcelas de 23.900 né velha e aí que acontece a pessoa faz tem direito a tudo isso paga 223 900 e o que acontece bom eu tenho 50 programas para o corpo tratamento para o corpo como é que são esses programas o programa completo para o corpo tem 50 programas e ela ligando e se inscrevendo deixando a reserva feita já o telefone está aí no vídeo diz que agora deixa reserva feita se encaixando dentro dessas 50 vagas ela ganha um programa completo para o corpo sem emagrecimento localizado ela dissolve gordura localizada a sombra da cidade e enrajecimento de tecido a ser um lixo também a passagem modeladora estética que seria os nódulos de celulite modelagem de corpo etc e a parte de aparelhagem que desatropia a musculatura então programa completo de estética para o corpo mas e mais ainda se ganha o bronzeamento acompanha os dois meses de ginástica aeróbica localizada alongamento aula de circuito musculação completa completa e musculação eletrônica e bronzeamento acompanha então seria mais de bronzeamento junto desses dois meses é uma promoção imperdível mesmo pra você da estética agora se você fizer sua reserva já por exemplo você tem todas essas vantagens agora se você trouxer uma amiga você ganha uma camiseta da estética e gosta daqui ó dá pra mostrar aqui tá usando você ganha uma camiseta bonitona pra fazer uma ginástica super transada aqui com a estética ea sua amiga amiga que você trouxer ganha 30 dias se ela fizer matrícula aqui na estética ea se inscreve e ganha 30 dias amiga a nota correndo lápis e papel na mão 5 3 3 3 7 2 8 e 5 3 0 2 7 5 3 prepare-se com a estética e line pro verão que está chegando